Olá pessoas, eu sou Aldo Borges e hoje eu vou mostrar pra vocês quem é o Eduardo Sistemulático lá do canal Sistemático, né? E por que que eu vou mostrar pra vocês quem é ele? Porque aqui no canal a gente tá tratando de um assunto, né? Mostrando como o nosso lar é, como o nosso reino é E algumas pessoas vêm e falam, olha esse cara aqui, tá falando aqui Entendeu? Aí mostra um vídeo dessa mula aí, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês quem é esse cara, tá? Quem é o Eduardo Sistemulático Eu vou mostrar pra vocês quem é o caráter, as atitudes, como mente, como muda as narrativas de acordo com a necessidade Vamos lá pro vídeo, né? Bom, não sei nem por onde começar direito, né? Vamos começar pelo fato de ele ser um ex-terraplanista, tá? Pra quem não sabe nada sobre o assunto, não existe, tá? Não existe ex-terraplanista, ninguém é ex-terraplanista Por quê? Porque terra plana é um despertar, tá? Quando tu descobre, tu pô, desperta Meu Deus, tu pensa, meu caramba, é um despertar Não existe essa de voltar atrás, entendeu? Isso são pessoas que nunca foram São pessoas mentirosas No caso do Sistemático aí Ele é só um personagem, tá? Nós vamos ver aqui mais pra frente no vídeo Ele é só um personagem da Globolândia Então não existe essa de ex-terraplanista, tá? É a mesma coisa que, vamos, deixa eu ver Pra dar um exemplo claro Vamos dizer, tu é vascaíno, né? Aí tu fala que virou flamenguista Olha, eu virei flamenguista Aí depois tu fala Não, agora eu sou um ex-flamenguista Daí ele voltou pro Vasco Mas na verdade nunca saiu do Vasco Sempre foi um vascaíno, entende? Não sei se tem uma forma mais clara de explicar Talvez comenta aí embaixo Mas todo mundo que sabe aqui do assunto Não existe essa É a mesma coisa ateu, tá? Não existe nenhum terraplanista que é ateu, tá? Até existia ateus que debatiam Aí eles despertaram Eles, meu caramba, é verdade Entendeu? A terra é um reino fechado Então eles despertaram E acontece muito de o ateu chegar até Deus Através do formato da terra Através da criação Então, literalmente Não existe nenhum terraplanista que é ateu Nenhum Não existe Não tem como Porque o formato do nosso reino Já revela a criação Então, não existe Ele não é um ex Ele não é nada Ele é só um personagem, tá? Vamos pra segunda questão aqui É que ele se diz ex Terraplanista, né? Porque talvez um dia ele pode ter chegado a ser mesmo terraplanista Porque depois ele percebeu que era mais vantajoso trabalhar Pra quem nós vamos mostrar aqui, né? Mas a questão é que ele usa argumentos que ele aprendeu com nós Com esse assunto, né? Ele usa argumentos de terraplanistas Contra terraplanistas, né? Isso aí é o que mais fazem, tá? Um tempo atrás A gente que era terraplanista, né? No fundo dos debates Esses globolóides ficavam com raiva Sem resposta Aí o que a gente dizia, né? Que os globolóides São como pombos, né? Jogando xadrez Eles chegam, bagunçam todo o tabuleiro Derrubam todas as peças Cagam no tabuleiro inteiro E saem batendo peito, cantando vitória Nós dizia isso dos globolóides Com o tempo, os globolóides gostaram desse argumento E hoje os globolóides falam isso pra terraplanista, entendeu? Mas é assim, eles estão copiando, né? E ao longo da minha série aqui, né? Vocês já viram que os globolóides aprendem com nós Eles começam a usar os nossos próprios argumentos contra nós, né? De tão bom que são nossos argumentos Eles não têm melhores Aí eles pegam nossos argumentos E usam contra nós mesmos É muito engraçado, né? Então já começamos aí Agora vamos pra uma terceira questão aqui Que o Eduardo é sistemático, né? É um mentiroso, né? Ora diz que acredita em Deus Ora diz que não acredita em Deus, né? Tudo de acordo com a conveniência Quer dizer, ele não segue um próprio... Enfim, é bem triste Pô, cara, eu pensei que tu tinha fé em Deus Tu acredita ou não acredita em Deus, meu? Não, acredito não Só é um momento pra eu aproveitar pro sistemático Perguntar se ele é ateu, se ele é cristão, alguma coisa Não, não sou ateu, não Seria o quê, por exemplo? Sou cristão Tu acredita ou não acredito em Deus, meu? Não, acredito não Muito bem Agora nós vamos ver aqui uma série de vezes Muitas vezes que ele já foi refutado, né? Ele vai lá, apresenta uma coisa como prova Vai alguém e... Pô, refuta ele, né? Já foi refutado aí Mais de 10 mil vezes, né? Tudo que fala é besteira Tudo que faz, nossa Bom, vamos dar uma resumida aqui Senão fica muito longo, né? Mas tinha aí no canal dele Na capa do canal, assim, ó Drone prova curvatura da Terra, né? Então foi lá o... O Gilvan, do canal Sétima Visão E mostrou, né? Num experimento em cima de uma mesa Que subindo a câmera também muda O ponto fixo, né? Do observador Pro horizonte, né? Então, depois O Eduardo Sistemático, né? Que, enfim A gente vai mostrar aí, né? Pra quem ele trabalha Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho, né? Tá aí, bem na capa do canal dele Ele foi lá Pegou a câmera dele E subiu em várias alturas diferentes Mostrando que o horizonte muda Dizendo que ali é a curvatura da Terra Mas é óbvio que não é A única coisa que muda É o ponto do observador, né? O observador tem um campo de visão Ali no nível do mar Por exemplo Mas se ele subia 3 metros Ele já tem outro campo de visão, né? E se ele subia 20 metros É outro campo de visão Então O que ele O Eduardo Sistemático faz É pegar a câmera E mostrar essa mudança Do campo de visão Alegando que é a curvatura Mas, na verdade O horizonte muda Mas todos os observadores Continuam com o horizonte Plano e fixo Então Mesmo o Eduardo Fazendo besteira Fazendo coisa errada Foi bom Porque aí a gente descobriu Mais um termo a ser utilizado Que é o horizonte fixo Então ele descobriu Que o horizonte muda De acordo com vários observadores Mas, sim Que tem um horizonte fixo Sempre Então ele foi refutado Mais de 10 mil vezes Eu não vou mostrar tudo aqui Senão esse vídeo vai ter 10 horas de duração, né? Mas depois ele também Entrou em debate com Bruno Alves Aí foi lá Mostrou a miragem O reflexo, né? Que Feito aí com uma imagem Com uma câmera Bem longa Então tem observações Irrefutáveis Lá na Califórnia Tem toda a questão Da densidade invertida Então tudo que o Mula Tenta fazer É pegar a câmera E enganar as pessoas Mostrar Olha, era pra ter uma coisa Lá atrás Mas não era pra ter Uma coisa lá atrás Aí ele tá Falácias Sempre trabalhando Em cima de falácias, né? Depois também Tem o debate, né? Que ele fez No canal Verdade Urgente Tá lá ainda, né? Com as duas horas De live Também respondendo Todas as perguntas Todas as perguntas Tudo que o Eduardo Afirmou Todas as besteiras Dizendo que é curvatura Tudo refutado, né? E ele é o que ele trabalha Em cima disso Falácias, né? Falsas afirmações E também foi Pego aí Com as calças na mão, né? Ficou Desprevenido aí O Eduardo Sistemático, né? Refutado Pela milésima vez E até hoje ainda Esse Eduardo Ali do canal Sistemático, né? Até hoje ainda Ele pega a câmera Vai em alturas Diferentes E tenta dizer Que é a curvatura Da Terra, né? Mas tudo se trata Aí do ponto de vista Do observador E às vezes Sim, também Tem muita refração, né? O índice de refração Atmosférica No dia Se estiver muito alto Os barquinhos Ficam pela metade Causam uma miragem A gente já sabe Disso Tem muitas outras Questões Envolvendo o formato Da Terra Mas a gente sabe Que tem a refração Da luz E ele tenta dizer Que é a curvatura Meu Deus Na verdade O Eduardo Sistemático Quando pegou Uma câmera E foi atrás Da curvatura Ali no mar Isso literalmente É um dos momentos Mais bizarros Da história Da humanidade Entende? Porque é um assunto Que eles já deixaram Quieto Curvatura Deixa quieto Inventaram A distorção Nas câmeras Inventaram As imagens De computador Melhorada Tudo para encobrir Para deixar quieto As imagens reais Aí vai o Eduardo Na linha do Equador Que quando a Terra Está girando Segundo o modelo Que nos é ensinado Na escola Então A inclinação Lá e tal Então o dia do equinócio É quando não tem inclinação Nenhuma É quando está bem retinho Na linha do Equador Dando 12 horas Certinha de dia E 12 horas Certinha de noite É isso que está nos livros Enfim É isso que é ensinado São os únicos Dois dias do ano Que o Sol Realmente passa Certinho ali Que é na ida Para lá E depois na volta Para cá Os dois hemisférios Que nos é ensinado E o que acontece Agora Um carinha aí Pegou uma gravação Do equinócio Meio torto Meio torto E aí mudaram as narrativas É, não é bem assim Entendeu E o que acontece O nosso grande Bruno Alves Tem o canal lá O principal canal Do assunto aí A gente faz as vaquinhas Para fazer o experimento Então Foi feita uma grande vaquinha Para ele ir para lá Agora Dia 21 de setembro Agora Acho que é quarta-feira É o dia do equinócio E vai ser observado isso Pela primeira vez na história Nem a NASA fez isso Nenhum cientista fez isso Nenhum globolóide Desses que fica aí Comentando no canal Que nem uns babaca Ninguém fez isso Que é o passo 1 da ciência Observação E nós Digo nós Terraplanistas Vamos lá Pela primeira vez Dar uma conferida no equinócio Com equipamento Entendeu Telescópio Bússola Filtro Para ver certinho Onde o Sol nasce Onde ele se põe Câmeras Para fazer A time lapse Então nós Terraplanistas De camisa regata E caixotinho de Brahma Vamos lá Vamos lá fazer ciência Meu filho Fazer o que globolóide Não faz Que esses Papagaínho Que ficam aí nos comentários Não faz Que é fazer ciência Entendeu Vai lá ver O que é definição De ciência Não precisa de jaleco Para fazer ciência Não Os caras estão por fora E agora Bateu o desespero Na globolândia Bateu o desespero Porque vai ser observado O equinócio Pela primeira vez Na história Vai ser observado Opa Vamos lá conferir Se o Sol realmente Nasce a leste Certinho Como dizem E vamos ver O que vai acontecer Ah vai ser uma choradeira Meu filho Vai ser uma choradeira Quando descobrir Que na verdade O Sol nasce Um pouquinho a nordeste Gente Isso vai ser bem ruim Vai ter uns ateus Se trancando no quarto E chorando Outros talvez Vão se converter De uma vez Que é a lógica da coisa É a verdade pura E absoluta da terra Da criação da terra Ali é Deus Contra os livrinhos Da escola Vocês querem acreditar No que dizem Os livrinhos da escola Beleza Agora Deus diz Através de um documento De quatro mil anos Que é a Bíblia Que é de outro jeito E não o jeito Que a ciência Que vocês tanto amam Diz Então nós vamos lá Dar uma conferida No equinócio E aí o desespero É tanto Que esse Eduardo Sistemático Que eram Cinco anos falando O equinócio Acaba com a terra plana O equinócio da terra Acaba com a terra plana O equinócio da terra Acaba com a terra plana Cinco anos falando isso E agora que vai ser observado Ele mudou Não É que na verdade O equinócio É só um momento Eu nunca disse Que equinócio Ah não Vamos dar uma olhadinha nisso Que é outra vergonha Absoluta Desses defensores Do globinho Girando É só vergonha Mentira Enganação Falácia Esses caras da Globolândia São muito bobos Pelo amor de Deus Equinócio dura 12 horas Será? Será que ele nunca disse isso? Será que ele mentiu Descaradamente Para os escritos Para aqueles que o acompanham? Então vocês vão ver agora Qual era a narrativa Antes da minha ida A Macapá De eles saberem Que eu iria a Macapá Lembrando Que eu vou fazer algo Que nem a NASA fez Que nenhum deles fizeram Tiveram coragem de fazer Só criando narrativa Utilizando o estelário Utilizando o software Mas e lá Essa é a diferença Da Terra Plana Para o globo Entendeu? Essa é a grande diferença Da Terra Plana Dos pesquisadores Da Terra Plana Dos mentirosos Do globo Sabe por quê? Eles vivem de narrativas Mentirosas De ligar e desligar A atmosfera Quando convém De usar um software Para dizer que aquilo ali Representa a realidade Não O terraplanista não O terraplanista vai lá Vai fazer Vai fazer acontecer Ok? É muito diferente Então perceba Que ele disse Descaradamente Nunca dissemos isso Nem a ciência diz isso Será que não? Fiquem aí com o vídeo Ainda falando sobre O movimento aparente do sol No equinócio A gente encontra uma situação Que seria impossível Na Terra Plana Que situação é essa, cara? A verdade é que Nesse dia Nesses dois dias do ano Equinócio noturno Primavera A gente percebe O sol se movimentando Em linha reta Uma linha 100% reta Como assim, cara? O sol ele nasce Exatamente no leste O sol nasce Exatamente a leste Ele diz E é isso que os livros Dizem também E o dia dura 12 horas São os únicos dias do ano Que duram exatamente 12 horas Dia e noite Tem a mesma duração, né? O sol ele nasce Exatamente no leste E se põe exatamente Ao oeste Do jeito que você Está vendo aí agora Isso é uma simulação Do programa estelário Só que qualquer pessoa Que mora na linha do Equador Pode confirmar isso Aqui no Brasil A gente tem aí Alguns estados Que são cortados Pela linha do Equador Mas tem um monumento Lá em Macapá No estado do Amapá Chamado Marco Zero Ih, rapaz Parece que ele mesmo agora Ih, tá vendo? Agora que o bicho pegou Que é isso aí Que você está vendo agora E as pessoas vão lá Fazem filmagem Do sol passando Atrás desse monumento aí Passando sobre aquele círculo E se pondo a oeste Então o movimento Aparente do sol Em linha reta Como eu acabei de falar É real E todo mundo consegue Confirmar isso Tá beleza? Uma estaca Colocar no chão E observar a sombra Dessa estaca Se ela estiver nivelada Você vai observar Que ela vai seguir Uma linha retinha De oeste pra leste Ih, rapaz Ih, se colocar uma estaca E observar É mesmo, é E é isso Que o Bruno Alves vai fazer Vai ser quarta-feira Eu acho que eu vou postar Esse vídeo aqui Exatamente quarta-feira Bem no horário Que agora Tá sendo feito Tal experimento Eu sempre posto Os vídeos meio-dia Então agora Solta bem a pino Beleza, pessoal Isso significa Que o movimento Aparente do sol É 100% reto Só que numa terra plana Isso não Também fazendo experimento De como isso é possível Doze horas de sol Em linha reta Ou ele nascendo No leste E se pondo a oeste Numa terra plana A gente vê na imagem Que isso não é possível, né Doze horas de equinócio Caraca, eu tenho que achar Um vídeo meio antigo Então, cara De como isso é possível Doze horas de sol Em linha reta Ou ele nascendo No leste E se pondo a oeste Primeiro que a gente Nunca falou sobre Doze horas de equinócio A gente fala assim No dia do equinócio Por quê? E a ciência é muito menos A ciência é muito menos Não falou que são Doze horas de equinócio Doze horas de sol Em linha reta Ou ele nascendo No leste E se pondo a oeste Numa terra E a ciência é muito menos A ciência é muito menos Não falou que são Doze horas de equinócio Terra planista vai lá Agora que um terra planista Vai lá verificar Eu tenho pra mim Que é isso que está acontecendo Com a missão Artemis Por isso que eles estão adiando Tem terra planista lá De Nikon Já mudaram pra Pra outubro Se eu não me engano Eles têm medo E tem mais ainda Sobre o equinócio Pra quem não está Muito ligado no assunto Tem o Marco Zero Lá em Macapá Bem na linha do Equador Com o monumento Construído certinho E tem a rua Fica no grau certinho Então o sol É pra mim retinho Tudo retinho E a gravação que já tem aí Esse Eduardo Sistemático Ficou falando que a rua Era meia torta Que na verdade Os caras não tinham Tecnologia Pra fazer bem retinho A rua Não tinha Como é que diz Instrumentos Pra fazer isso Aí o cara fala Lá no antigo Egito Os caras fizeram construções Que até hoje ainda As estrelas passam Bem em cima Da ponta Ali das pirâmides do Egito Está cheio de obras Ao redor do mundo Milenares Onde são baseadas Em cálculos De onde as estrelas Os astros Passam Aí o cara vem dizer Que em 1980 É quase já nos anos 90 Agora Que foi construído o Macapá Foi agora Em 87 Se não me engano 80 ou 90 Foi agora Agora Na atualidade Os caras não tem tecnologia Nem equipamento Pra botar uma linha Retinha na rua Fazer uma rua Alinhada Com o grau certinho Ah Pelo amor de Deus Bom Quanto a isso Eu tenho uma opinião Própria Que na verdade O Sol Ele está fazendo Outros caminhos Mas isso é assunto Pra outro vídeo É o assunto Pro vídeo final Aqui da série Que é a velocidade Do Sol Por que que ele Criaram aí O ano bissexto E adicionaram Dois meses a mais No nosso calendário Isso é assunto Pra outro vídeo mesmo Tá Bom Outra vergonha Absurda Do Eduardo Sistemo Lático Outra vergonha Absurda dele É o teste De laser Nós Terraplanistas O Bruno Alves Foi lá Fez vaquinha A galera ajudou Pra construir um laser Que deu uma luz Grande Pra que a gente Possa observar Que A luz Desvia Existe O desvio da luz Ela vai E é difícil Fazer isso Não é muito fácil E como é que se faz Tu tem que botar O negócio lá Do lado de lá E tu tem que ir lá Do outro lado Aí tu vê o negócio Vindo assim Aí tu consegue observar O negócio levemente Fazendo uma curva Se tu fizer de frente Tu não vai ver Tu vai ver Uma linha reta E o Eduardo Sistemo Lático Sabendo Que isso ia ser Uma grande prova A favor da gente Correu Pra fazer um teste errado Aí na live A galera falou pra ele Mas esse jeito Que tu vai fazer Não é certo E ele fala claramente Não, eu quero fazer Do jeito errado mesmo Entende? Porque Aí é onde entra Que ele é um personagem Por quê? Eu vou explicar agora Porque eu já falei isso Em outro vídeo Mas agora vem o momento De novo Porque o teste correto É feito assim Pra te ver o desvio Da luz Tu tem que ver de outro ângulo Isso é óbvio Porque a luz Tá vindo de lá E aí tu vê Ó A gente Tu fica num ângulo Propício pra ver O desvio da luz E o cara vai lá E faz Errado Faz olhando de trás Assim ó Então O que que acontece? Tu não vê o desvio da luz É tudo reto Entendeu? Da onde ele fez E isso é o que? Porque nesse debate Existe o lado da verdade Que é a gente Os terraplanistas Mas você já sabe Tem mais de mil provas Não vamos nem entrar Em discussão aqui Vamos focar aqui Em mostrar quem é O Eduardo Sistemático Então o que que ele fez? Ele vai e já prepara Um argumento contra aquilo Que ele sabe Que vai ser uma prova crucial Ele sabe que é uma prova Entendeu? Então ele já deixa O argumento dele preparado Pros globolóidezinho Que segue ele O pessoal alienado Da globolândia Já ter uma resposta Pra aliviar seus coraçãozinhos Olha lá Nem é Entendeu? Só que todo mundo sabe Que aquele é o jeito errado Só que pra globolóide Aquilo já alivia o coração Tem alguém defendendo O globinho dele Tem alguém que deu uma resposta Contra um teste claro Mostrando o desvio da luz Um teste claro Um experimento Que qualquer pessoa pode fazer Qualquer pessoa pode fazer Construir um laser também E observar O desvio da luz Entendeu? Qualquer pessoa pode fazer Mas o cara vai lá Faz do jeito errado Pra mostrar pro público dele Pra ele ficar aliviado Ai, olá Entendeu? Então nessa hora Que eu quero dizer pra vocês Que ele é um personagem Colocado ali Por exemplo Ele é Má Nem pode falar essas palavras Sônico Então Ele Digamos Ele se vendeu Dá pra dizer assim Outro, por exemplo É o Paulo G Que comenta sempre aí no canal Paulo Galinha Eu fiz uns 10, 15 vídeos Sobre esse assunto Já apareceu o Paulo G Entendeu? Tentando me Ficar meu amigo Através Me elogiando Falando Ai, pelo menos ele entende De Clash Royale Não sei o que Tentando me pegar pelo ego Levar pro lado da Globolândia Através do ego Ai ele viu que não funciona Que eu não sou uma pessoa egocêntrica Não tô aqui pra fazer vídeo Pra ficar famoso É muito pelo contrário Quando a gente fala desse assunto Já O canal já Automaticamente tem menos recomendação Menos Enfim Mesmo assim o canal vai bem Mas enfim Eu podia estar aqui falando de Wíndersson Nunes e Felipe Neto Isso sim Dá grana Dá visualização Dá inscrito Mas não é o que eu quero Enfim Estamos aqui pra mostrar Nessa série A verdade sobre o nosso reino Sobre a criação Do nosso criador E sobre as mentiras Que nos contam Desde pequeno O formato da terra É só o primeiro A primeira de muitas mentiras Que nos contam Então Eu falei um pouquinho da verdade E já apareceu O Paulo Galinha Não Porque E aí Graças a Deus O Fake Flip Que também descobriu Meu canal Não sei como Mas ele descobriu Meu canal E comenta Então Quando ele viu Que eu tava comentando Com o Paulo G Paulo Galinha Que a gente chama Ele já falou Aldo Não perde tempo Com esse cara Esse cara é da Maçom Mais Ria Então não perde tempo Com ele não Mas como era um cara Que ficava fazendo pergunta Nos meus vídeos Eu respondia Eu respondia Eu respondia Quando eu percebia Esse cara tava o dia inteiro Nos meus vídeos Eu publicava um vídeo No primeiro minuto Ele já tava lá Então tu percebe Que não é estranho É muito estranho O cara não tem Um horário de trabalho Não tem É uma folga Nada Ele tá sempre ali Não só no meu canal No canal dos outros Terraplanista tudo Tá lá E tu responde Responde Nos outros vídeos Tá a mesma pergunta Mesma pergunta Se tu não responder Quem assiste o vídeo Vai pensar Olha lá O Aldo nem responde Não tem resposta Mas nossa Já respondeu mais de mil vezes Nos outros vídeos Mas como é o trabalho dele Ficar azucrinando ali Ele ganha pra isso Com certeza Deve ter Não tenho como Eu tenho como provar Eu vou provar isso Na verdade Nesse vídeo ainda Então Eu pensava Esse cara tá em todas Tu vai comentar em outro canal Ele tá lá também O cara vive disso O cara tá em toda hora 24 horas Atacando o canal Terraplanista Isso já é Por si só uma prova Uma muito estranha O cara não tem um passatempo O cara não tem uma ocupação O cara não Nada Não tem nenhum canal próprio Onde ele Nada É só comentários E tu percebe Que realmente O fake flip tá certo Ele trabalha com isso A prova Disso A prova disso Foi um dia que eu tava assistindo Um canal do Inteligência Natural Eu não tenho Muito tempo Então o Inteligência Natural Posta muitos vídeos por dia Quando eu vi Já tem 10 vídeos que eu não vi Lá do Inteligência Natural Então eu chego lá E vou ver uns vídeos Interessantes que eu não vi Que eu deixei passar Fico olhando pra baixo lá Então um dia eu dormi cedo Eu dormi Sei lá Muito cedo Aí eu acordei de madrugada 3 da manhã Acordei do nada Dormi muito cedo E acordei no meio da madrugada Eu pensei Vou assistir uns vídeos aqui Do Inteligência Natural Que eu deixei pra trás Fui lá Olhei E fui num Acho que eram 3, 4 vídeos pra baixo E cliquei pra ver Acho que era Fases da lua E eu comentei alguma coisa Era 3 3 da manhã 3 e 15 Vocês acreditam que o Paulo Galinha Tava lá Aldo Não era pra te estar dormindo Tu não trabalha amanhã não Não vai servir mesa Porque os caras sabem tudo Sobre tu Sabe onde tu mora No que tu trabalha Os caras são um gênio Assim que É muito Tu se acha até importante Tu faz 5 vídeos aqui Falando do formato da terra Os caras montam um dossiê Contra ti Parece que A CIA Parece que a CIA Começa a cuidar de ti Só que não é a CIA É os globoloides Mas enfim Então eu achei muito estranho Isso aí é a maior prova de todas O Paulo G Às 3 da madrugada Pega um comentário Não é nem no meu canal É lá no canal Inteligência Natural Canal do Leandro Se fosse no último vídeo postado Tipo O último vídeo Postou o último vídeo Eu vou lá e comento Beleza Talvez o Paulo Galinha Foi lá Olhar também o último vídeo E me achou lá nos comentários E comentou alguma coisa Achou estranho o horário Que realmente era um horário Pra eu estar dormindo Paulo Galinha Cuida da minha vida Cuida dos meus vídeos Cuida tudo aqui Dos comentários Se alguém comentar aqui Ele já tá lá comentando também É o monitor do canal Eu ainda não bloqueei Mas eu tenho sob controle aqui Então assim Só que não era no último vídeo Do Inteligência Natural Era lá de baixo Então o que? Ele fica caçando os vídeos Caçando quem comenta O trabalho dele é isso Isso é uma prova clara Às três da madrugada Eu tinha acabado de comentar Ele já tava lá No outro canal Não era nem o último vídeo Era um vídeo lá de baixo Eu pensei, gente Gente, esse Paulo G Ou não é uma pessoa só Pode ser vários globoloides Nessa conta também E esse Paulo G Também tem um monte de conta Um monte de conta É apenas busca de conhecimento Um monte de conta Um monte O cara tem mil contas Esse Paulo G Então tu percebe Que o trabalho dele é comentar Atacar Ele não tem canal Ele não tem ocupação Não tem trabalho Não tem vida Não tem passatempo Não tem nada O negócio dele é Atacar canal Que fala de terra plana Entendeu? E beleza E aí O que acontece? O Mula O Eduardo Sistemático É um cara que foi contratado Pra trabalhar na Globolândia também Entendeu? Por quê? A gente que é terraplanista Tá debatendo com um monte Professor, filósofo E eles tão caindo, né? Fernando Lang Não consegue responder O maior físico Referência nacional na física Não consegue responder Terraplanista Passa a maior vergonha Tem que ficar caladinho Tem que ficar sumido Então assim O negócio é muito feio Então eles precisavam De um personagem Que fosse lá Debater Se tivesse ali De peito aberto Pra conversar com o terraplanista E Eis o Eduardo Sistemático É pra isso que ele serve Entendeu? Ele é um saco de pancada Da Globolândia Tá ali pra Pra ser o centro das atenções Pra que Seja uma distração Na verdade Pra que Todos os outros Especialistas Da bola Fiquem livres De terraplanista Todos eles ficam ali Desperdiçando Seu tempo Suas energias Com esse Eduardo Sistemático Mentiroso Inclusive O pessoal fala Pra eu debater com ele O Paulo Galinha Fala pra eu ir Debater com ele Ele já me desafiou Acho que chamou pra debate Só que o que acontece Esse é o trabalho dele Ele é um cara Que já foi refutado Mil vezes Não tem nada a perder Já tá todo detonado Já foi pego na mentira Já foi Envergonhado Várias vezes Então assim Eu não tenho Por que ir debater com ele Ele é uma pessoa Toda detonada Já O que eu queria Era por exemplo Falar com o Sacani Desse da vida Sérgio Sacani Entendeu Eles fogem Eles fogem Do ao vivo Eles fogem Entendeu Então esse Paulo Galinha Eu não perco tempo Com ele nos comentários Às vezes Quando fala Pergunta repetida Eu só apago Que é mais fácil Senão ele fica ali O dia inteiro E eu digo pra ele Tu é pago Pra ficar incomodando Enchendo o saco Tu é pago Pra fazer isso Agora eu não sou pago Pra ficar te respondendo O dia inteiro Ou te dando atenção O dia inteiro Ou aguentando Tuas asdeiras O dia inteiro Eu falo pra ele isso Porque se deixar Tu fica o dia inteiro ali E no que tu fica o dia inteiro ali Aí sim Tu não produz mais nada Tu não faz mais nada E é o que esse Eduardo Sistemático Também quer Provocaçãozinha Entendeu Que a gente caia Nessas provocações Pra que a gente perca a linha E aí sim Eles gravam a tela da gente Perdendo a linha Xingando É isso que eles querem Então por que eu não vou Em um debate Com um cara Que é todo já detonado Porque eu não tenho Nada a perder Ele vai ficar de provocação Vai ficar Entendeu Então O Eduardo Sistemático A última vergonha dele Agora pra fechar o vídeo A última vergonha dele Foi Quando ele foi refutar Meu vídeo Parece que eu fiquei Um pouquinho famosinho Eu era um terraplanista Da quinta divisão Mas de repente Eu saí no canal Do Eduardo Sistemático Ele reagiu ao meu vídeo Dez provas Científicas Que a Terra é circular E plana O Paulo Galinha Foi lá E no ouvido dele Vai lá Reage E aí ele veio Entendeu Então ele vendo meu vídeo De dez provas Que a Terra é circular E plana Ele tentando refutar O meu vídeo Já é a maior prova Que a Terra é plana mesmo Entendeu Que ele não consegue Refutar nada Ele apenas assiste meu vídeo Ele fica assistindo meu vídeo Admirando ainda E algumas horas Ele até concorda Então é uma vergonha Ele disse que ia Refutar meu vídeo De dez provas Que a Terra É mesmo plana Só que na verdade Ele só viu duas 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 só Uma ele ainda concordou Com aquele experimento Do Sol se afastando Ele concordou Disse que o experimento É válido ainda E a segunda coisa Ele não disse nada Depois ele saiu do vídeo Ele não viu as outras Oito provas Não Saiu do vídeo Porque eu falei lá Do pulo do Félix Bongartner Ele falou Eu quero ver isso aí Aí foi lá ver o pulo Do Félix Bongartner O meu outro vídeo Do canal lá Eu fiz uma boa chamada Para o vídeo Ele caiu Caiu não É um bom vídeo também Aquele O cara vai até o limite Da Terra Enfim É um bom vídeo E ele saiu Para aquele vídeo E não viu as oito Outras provas As outras oito provas Então assim Ele vendo o meu vídeo E tentando refutar É a maior prova Que a Terra é mesmo plana O cara não consegue Refutar meu vídeo Ficou o vídeo inteiro De provocaçãozinha 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 Ele quer que a pessoa Caia nessa provocação E fica aí Discutindo com ele Perdendo tempo com ele Mas eu não jogo Pérola a porcos É muita perda de tempo Esse Eduardo sistemático Já está todo detonado Eu acho que o meu vídeo Ficou bem claro Isso é só um personagem Que trabalha para a Globolândia Assim como o Paulo Galinha Assim como outros Que nem o geofísico ali O Sacani O Sacani Correu de mim No debate O cara é geofísico E correu de mim No debate Eu falo isso Porque eu nunca perco tempo Com aquele Paulo Galinha Aquele Paulo Galinha Eu não perco tempo Mas um dia Teve uma segunda-feira Cheguei do trabalho Estavam todos os meus vídeos Adiantados Estavam tudo de boa Não tinha nada para fazer Eu pensei Eu vou Responder esse Paulo Galinha E comecei E responde daqui Ele fala de lá Deu 200 comentários ali Em um dos vídeos meus Chegou lá na altura do debate Ele falou que conhecia o Sérgio Sacani Eu conheço o Sérgio Sacani Sei o que Não sei o que Ele não está nem aí para ti Alguma coisa assim que ele falou Aí eu falei assim Faz o seguinte Então pergunta para ele Se ele responde três perguntas minhas Ao vivo Ali na frente dos inscritos dele No canal dele Três perguntas minhas Ao vivo E ele Não Ele não quer saber de ti Não Vai lá falar com o Mula Vai lá falar com o Eduardo Sistemático Aí gente É onde é o X da questão Para que eu vou falar com o Eduardo Sistemático Se o meu vídeo aqui Deixou muito claro Que ele é uma pessoa de má índole É um mentiroso Muda suas narrativas De acordo com a necessidade E é só um personagem Para acalmar o coraçãozinho Dos Globoloides Porque tem que ter alguém Do lado de lá Entendeu? Senão é só terraplanista Falando a verdade Alguém tem que defender o globo Então esse Eduardo Sistemático Tem a difícil missão De defender o indefensável Por isso que ele é só um saco de pancada Está ali só para passar a vergonheira Mas alguém precisa estar ali Para defender o Globinho E acalmar o coração Dos outros Globoloidezinhos Ai, alguém está defendendo o meu Globinho Alguém tem que estar ali Vocês estão entendendo O que eu estou querendo dizer? Alguém tem que estar ali Defendendo o globo Tem que ter um personagem Vocês estão entendendo O que eu estou dizendo? Entendeu? Alguém tem que Porque o Sérgio Sacani não quer Não quer Não quer responder minhas perguntas Ele foge de um cara Que tem oitava série O cara é astrofísico Enfim, geofísico, né? Mas tem o astrofísico Aqui do Facebook também Que foge das minhas perguntas Não quer discutir Então o cara estuda anos E corre de uma ou duas perguntas De um cara que tem oitava série Tu vê como é que é as coisas, né? Então Esses caras não querem nem papo Com terraplanista, né? Eles não querem nem papo Porque sabem que vão passar vergonha Que vão mostrar para todo mundo Que os terraplanistas Tem razão em tudo que falam, né? Em tudo Todos os argumentos, né? Todos Então esses caras fogem do debate Para isso que tem o Eduardo Sistemático, né? O Mula Conhecido por todo mundo como Mula Porque é um personagem que precisa estar ali Alguém tem que defender o Globinho Entende? Então no autodebate com esses Paulo G O Sérgio Sacani foge Ah não Vai lá conversar com o Mula Para que eu vou querer conversar com o Mula? O cara é todo detonado O máximo que ele vai ficar É com provocaçãozinho As perguntas é as mesmas de sempre, tá? Tem uma live ali Que ele fez com o Ricardo Do Verdade Urgente Vai lá no canal Verdade Urgente E volta para trás lá Uns vídeos para baixo Tem uma live lá Com o Sistemático Ficou É a mesma pergunta de sempre O barquinho distorcido Blá, blá, blá É só besteira Mas na verdade O Eduardo Sistemático É o melhor defensor do Globo Ele é um ótimo Ele é o melhor defensor Do Globo Né? Talvez por ser ex-terraplanista Mas A questão é que Tem coisas aqui Que a gente não pode falar Né? Não pode Mas está bem claro Na capa do canal dele Né? Um círculo em volta do olho Depois um triângulo E depois É É É De novo aquela palavra Né? Maçã Mais Alquenaria Né? É aquela coisa Né? Entendeu? Então acho que está bem claro Quem é Eduardo Sistemático E para quem que ele trabalha Né? Acho que está bom por hoje Está bom, né? Mas é isso Valeu, tchau